Sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Victor Wombok Por que que eu tô falando desse jeito? Por que que eu tô todo encurvado também? Deixa eu arrumar minha coluna Bom, o vídeo de hoje tem o intuito de fazer um pequeno experimento Já que como eu sou muito bom, eu consegui pegar a linguiça Como ela, ele, quer dizer, a linguiça toscana Que? Não, a linguiça do Honkai Star Rail Dragoa safada E eu pensei dentro da minha cabeça Como ela é uma curandeira que dá dano também usando o efeito de quebra Por que não fazer uma linguiça Nem DPS de quebra? Então está aqui o intuito desse vídeo É fazer uma linguiça Nem DPS de efeito de quebra Aí eu fui no universo simulado mais doido que tinha lá Pra fazer isso Tamo junto Bora pro vídeo E vamos para o experimento do Dr. Victor Wombok Ah, é, né? A poção A poção pro Cusco A poção escolhida só pra matar o... Olha o Cusco ali, ó Tá vendo? O nome dele é Cusco Quer dizer O que eu tava perguntando Conhece o Cusco? A poção pro Cusco A poção escolhida só pra matar o... O quê? Você achou que eu ia fazer alguma piada? Não é nenhuma piada, não Bom, mas como eu disse no início do vídeo O vídeo de hoje é a linguiça Defeito de quebra Que é o seguinte Eu peguei todos os artefatos que tavam no boot heel Deixei ele pelado Como é E coloquei todos os artefatos na linguiça Então ela tá com bastante efeito de quebra Dando crítico também Porque ela roubou o peitoral do boot heel Esse bagulho de roubar peitoral não tá muito maneiro não, né? Mas tipo, ela já tá com 234 de quebra Na hora que chegar na batalha Vai ficar maior ainda Então o vídeo de hoje é isso, né? Vamos O bagulho lá da Do negócio Do negócio lá Que negócio que era pra fazer, mesmo? You never said come Mano, pior que esse menu aqui É igualzinho do Persona, velho Fica impressionado, né? Persona referência Vamos botar na dificuldade 2 Porra é isso aqui, mano Colocar a linguiça Homei Desbravador, né? Porque esse super efeito de quebra Não vai dar pra dar dano Vamos colocar mais quem? Pô, já tem o Gallagher 5 estrela Por que não colocar o Gallagher 4 estrela? Aí vocês se perguntam Por que eu não vou mostrar essa parte pra vocês É porque é literalmente Eu apertando um botão Vai lá, aperta aí de novo Esse daqui já não dá pra matar Dá ataque básico Chance Ponto de perícia Chance de congelar Toma Morrer não é legal Porque pessoas morrem Eu sou morta Corta aí, editor Porque Já viu, né? Engraçado eu falar Corta aí, editor Se não for editor, sou eu Eu tinha falado pra cortar Mas eu lembrei de uma coisa Esse bicho aqui Tem fraqueza Afoso Vou mostrar até o efeito de quebra aqui dela O efeito de quebra Isso Nossa Nossa O cara foi enviado pro inferno Olha, só se não É o cara do topete O cara já tá quase morto Sozinho Lá, eu mandei o Michael Jackson Dá um tapinha nele Tá só um Meu dano está aumentando Eu tô só cozinhando Tô só cozinhando Ó Toma Esse 116 carne Receba Dá isso aqui, ó Vou botar pra foder Vlá, 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 vlá Faltou mil pontinhos Dois mil anos depois Já tô uns cinco minutos aqui Esperando esse cara morrer Já deixei até no automático Automático, perdão Porque Não aguento mais Aí, ele finalmente morreu Só faltam os outros três, pô Calma aí Triste como coisa é dessa Mas tá dando pra passar já Que você não morre, né Aí é essa Gameplay aqui de comentário Por exemplo Vocês já beberam um azul hoje? Beber água é muito bom, mano Não esqueça Beber água é muito bom Estudar, tá, né Muito bom Porque se não Tira youtuber Aí você fica igual eu aqui Ih, carai Finalmente acabou, finalmente Corte rápido Agora, nesse maluco aí, né Que é o cara do BDSM Bom demais Esse monogâmico Nossa, mas já quebrou tão rápido Posso te ajudar com muita coisa Amigo, deixa eu começar Deixa eu jogar também O jogo é seu Pra você que comprou o meu e o seu Quando posso jogar Filha da puta Olha pra isso aí Passou um milhado do meu Cheirinho no cara O cara morreu, né Depois de levar um chute Depois de ter fraqueza o foco Vou chorar Dois mil anos depois Que? Carai, tem que fazer gameplay de carioca Tiro, toma tiro Eu tô sem poder de parar o tempo Por que a porra explodiu tudo? Como eu não sei Vai, manda, manda mais Porra, não tinha mais Não, gastei meu poder de parar o tempo Para o tempo Para o tempo Para o tempo, dá chão Foi toqueiro Acabou meu poder de parar o tempo De novo Porra, é assim que o dia se sente, velho Nunca vi ele tendo que carregar não, velho Lá no final, na cagada Isso só Só pode ser numa pegadinha, garai Um sonho, meu irmão Olha o alegre Grava aí, garai Vou me desperdi em público, alem Coma, que bagunça de... Sozinho, garai Eita porra, o cara que pintou o cabelo de sangue Ai, eu já botei ele pra lamar Ai, o que? Pó Caralho, o cara me deu só uma merda Para que você morra de gonorreia Já é de ruim no mundo Sério que não matou o cara Ai, agora matou Ai Cara agressivo, mano Não sei o que está acontecendo com a minha tela Ai, a tela voltou ao normal Ser humano possui medo E eu tenho medo desse cara que está na minha frente agora Só tapa de qualidade Vem pro fute Vem Vem pro fute Hashtag vem pro fute O futebol, ó Tá estralando Tá pegado, ó É só tapa Só tapa Só tapa de qualidade, monstro O cara tá com 3 de vida, viado Nossa, ainda bem que eu tava com o escudo Viado, eu achava que ia morrer Ainda bem que eu tava com o escudo Explodiu os esporos que estavam no cara Eu tenho medo desse cara, mano Esse maluco aí vai me deixar partindo ao meio, velho Porra, mas a linguiça é DPS, como é que ela vem? Olha o escubi no meu f... Ah Caralho Tacou diretamente para o inferno Agora a gente tá sem super quebra Como é que a gente vai dar dano? Acabou Meu tempo acabou 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 E eu direi adeus A todos que me ajudaram A ficar presos No lugar Eu tentei lutar Contra todo mundo Mas acabei Acabei me fudendo Porque o cara Deu Um hit e grill Meu, meu boneco Nem vendo Eu tentei Tentei sobreviver Mas eles não paravam de tentar Para com essa porra Você não irá sobreviver Caralho, ele tá com dano de vida Não ia me enviar Não ia me enviar Rua meio DPS Forrests Junto com a linguiça DPS Ganhamos Eu só tô morto Mas o resto é resto Receba Melhor do mundo Nunca mais faço isso A não ser que seja com o santo De efeito de quebra E aí De efeito de quebra Existe de quebra